E eu estou novamente aqui na Art House, a casa mais charmosa de Maringá, para convidar você que ainda não veio aqui conferir as novidades da Art House ou para você que veio e perdeu algum detalhe e quer voltar e saber de tudo, todas as tendências, novidades no mundo da arquitetura e design. A Art House, nos números mostram que Maringá vem crescendo muito, construção civil, tudo mais vem crescendo muito. O profissional, arquiteto ou designer de interiores, esse é o momento desse profissional? Esse é o momento que eu diria o seguinte, que principalmente o designer, é um grande momento que está vivendo, porque se busca muito hoje uma solução para ambientes que às vezes não se consegue idealizar, trazer para aquele ambiente, formar uma ideia daquilo que se quer, é uma sala de um home theater, é um escritório, coisa desse tipo. Então, o trabalho do designer é muito importante. A arquitetura de interior, ela também é muito importante, porque ela acaba trazendo benefícios e um melhor aproveitamento do espaço. Em relação à Casa Cor, nós estamos fazendo o quarto do Paulo Borges, que ele foi o criador do Fashion Week. O ambiente foi criado pela arquiteta Glaucia Tarasquevicius, e nós criamos uma coleção em alfaiataria. Como é homem, nós fizemos um quarto, um ambiente em granito, com preto, um pouco de branco, e é uma coleção extremamente masculina. E paralelo a isso, Sandra, nós vamos fazer uma festa em Londrina, no dia 5 de julho, que é inclusive a coleção, o lançamento da coleção Afetaria. A gente faz o pré-lançamento na Casa Cor, porque a Glaucia é minha amiga já há 5 anos, então ela sempre me convida para desenvolver os produtos para ela. E a gente vai fazer esse evento lá. O nosso evento vai ser oferecido para os nossos clientes top da loja, porque nós estamos no mercado há bastante tempo. E nós temos o patrocínio principal da Xandom. Então o evento vai ser muito parecido com o Promenade nos Jardins, que é o Promenade Xandom, que tem as taças todas com a logo da Xandom. O convite vão ser as pulseirinhas para os convidados chegarem, são só aqueles mesmos limitados e tal. E o nosso evento vai ser na Revista Caras. Juliana, parabéns por esse projeto, que vai sair na Revista Caras. E de quebra você vai conhecer a Ilha de Caras, que privilégio. É, eu fui convidada para fazer os bangalôs. A Revista Caras existe há bastante anos, Sandra. E todo ano cada bangalô é feito por um arquiteto. Então como o Claudio Lobato, que é o produtor de todos os eventos caras, ele conhece meu produto há bastante tempo e gostou, ele me convidou para fazer esse ano todos os bangalôs. Então provavelmente eu vou para o Rio novamente semana que vem. Nós vamos escolher os tecidos juntos, vamos discutir sobre os quartos e eu vou fazer todos os bangalôs e banheiros. Então para mim foi o melhor presente do ano, né? Cores, texturas, novos materiais, tudo isso você confere aqui na Art House. Porque todos os profissionais se dedicaram muito para mostrar a você novidades do mundo da decoração. Quais são as tendências agora que a Tropiso trouxe aqui para a Art House? As tendências, a gente está trabalhando agora com a mistura de madeira e fibra, até em pergolados, móveis. A gente entrou com uma linha de madeira e fibra também, alumínio. Tudo produção própria, madeira de manejo sustentável. E a gente agora, como a gente já tem 13 anos de decks, pergolados e todo esse setor que a gente faz, agora estamos aproveitando a Art House para mostrar para o público os nossos móveis também. O que você está lançando de novidade aqui na Art House? Hoje é os LEDs de piscina no chão, não nos decks. Sandra, é um prazer muito grande estar participando da Art House pela primeira vez e está sendo um grande sucesso. Nós estamos agora com o quarto decorado e também com a área externa, que é fibra, alumínio, né? Então são móveis assim para todos os ambientes, você pode usar tanto externo como interno, né? E o planejado também, então assim, peças maravilhosas. Nós temos as pessoas que fazem os projetos, a gente vai até a casa do cliente, troca as ideias, tudo certinho, para deixar assim tudo bem bonito, né? Todas as pessoas que vierem aqui na Art House vão poder conhecer um pouco desse olhar diferente para o lar. E esse é o grande propósito e é o grande mérito da mostra. Todos os ambientes muito bem feitos, muito legais, profissionais muito bons e eu acho que o pessoal deve vir aqui para a Art House para conhecer todo esse trabalho desse pessoal legal. A casa está linda, os profissionais trabalharam muito bem, então eu queria convidar todo mundo para vir conhecer a Art House, porque vale a pena. E vale a pena lembrar que este é o último final de semana da Art House. Então esta é a última chamada, você que não veio, vale a pena. E olha aí os horários, quarta, quinta e sexta a partir das 18 horas. No sábado, das 14 às 22 horas. E no domingo, das 10 da manhã até às 18 horas. Não tem desculpa, você pode vir num desses horários e prestigiar a casa mais charmosa de Maringá. Música 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 Música